Fala turminha, show de bola, beleza? Os monitores em Samsung aqui ó, modelo T24A550 Não lê galera, já pus na tomada aqui ó, cede o stand-by's aqui Stand-by's, mas aperta power ó Só fica nisso, só pisca esse LED Esse cliente aqui uns 5 meses atrás, ele trouxe esse monitor com o mesmo defeito né Só que chegando aqui, o monitor ficou funcionando uns 2 dias aqui sozinho Voltou a funcionar sozinho, aí eu mandei pra trás e ir embora, nem não abri Mas depois de uns 4, 5 meses, voltou de novo Pra dar o defeito, me diz assim que já deu defeito uns 2 meses atrás Só que não teria de trazer, então vamos montar e ver o que que é isso Por que que esse negócio não liga Beleza turma, é aqui, eu tava fazendo alguns testes aqui Vou falar pra vocês ó Nessa bobininha aqui tem 5 volts né Normal, 5 volts tá aqui ó Aí eu aperto pra ligar, não acontece nada Aí aqui tem mais outras bobinas, que eu creio que vai ser de 12 Coloca aqui pra medir, tá zerada Aí eu aperto o botão power, o multímetro dá um Tipo assim ó, quer aparecer tensão e não aparece tensão Então tá tipo assim ó, querendo ligar e não liga Eu medi curto aqui, não achei nada De curto né, olhando os capacitorzinhos marronzinhos aqui ó Um por um Tô aqui tentando ver aqui se eu acho alguma coisa Aí do nada, o certo é me passar um lado né Só esse lado aqui, o outro não Então não achei nada aqui Ó aí, que a televisão desligada era tomada A gente faz teste de curto né Aí eu tô aqui passando hoje Já vi que esses dois amarelinhos lá E lembro que eu já passei raiva com esses carinhas amarelos aqui ó Mesmo se medir eles, dá bom Mas esses amarelinhos tem que trocar Já teve uma televisão aqui, o amarelinho Que tava me passando raiva, eu não vi Olha, bati o cotovelo aqui no multímetro Achei que tinha levado o choque, tá desligado Aí eu passando o olho né Fé, eu percebi aqui ó Não tem capacitor inchado né turma Aqui não tá inchado Aqui também não Mas olha a polpa dos capacitor A polpinha desse aqui ó Quadradinha Ali quadradinha Ali quadradinha Quando aí a polpa desse aqui tá estranha Olha aqui Olha aqui, esse aqui tá meio estufado por baixo Essa borracha dele tá meio pra fora ali ó Tá vendo? Não é normal aquela borracha ali sair pra fora aqui ó Aí ó Tá vendo que os outros tá tudo quadradinho Aí eu pensei Opa, esse aqui é um possível problema Pode ser que esse capacitor estufou Pra baixo esse cara aqui ó Então vamos parar de ficar medindo Eu vou trocar logo aqui os dois amarelos E esse, esse aqui vamos medir no capacinho Aliás, vamos medir todos no capacinho Mas eu creio que o BO tá nesse aqui ó Mas aí se eu trocar tudo Eu não vou saber onde tá o problema Né? Então eu vou trocar só esse E vamos testar É mesmo Tem isso também Eu quero saber onde tá Então vamos trocar esse aqui Tirar ele Beleza né? Antes de meter a mão aqui na placa Vamos ver se tem tensão nesses caras aqui Os grandão né? Tem só tensão de 12 Então não tem o que levar choque Mas que eu estranhei esse carinha aqui Eu estranhei viu É onde que tá estufada a traseirinha dele Então vamos tirar ele Medir no capacinho E trocar só ele Pra gente descobrir onde tá o defeito Eu gosto de saber quem é o culpado Eu vou dar um corte aí turma Vou só tirar ele do lugar aqui Cadê? Já perdi o cara de vista Meu Deus Esses dois pinos aqui Eu acho que eu tô com algum problema Não tem cabimento não Eita turma Ele tá estourado mesmo Eu fui tirar ele aqui já Aí ó Ele tá estufado mesmo Ainda bem que eu não cortei o vídeo Quando eu fui tirar ele aqui Eu escutei um O bicho tá vazando até gás Igual a Coca-Cola Esse capacitor tal Ele fez essa Tá enxada aí Esse aqui realmente já era Ele é de 390 Eu não voltei dele Liga, liga, liga É 390 Tá dando Mas isso aqui é medida falsa 340 Não pode confiar não Ele tá todo lascado Vamos ver se eu acho outro É turma Eu tô num mato sem cachorro Tem esse aqui ó 390 Que eu nunca nem vi Desse capacitor Que tá com problema aqui Eu tenho aqui 330 e 470 Qual põe Se fosse vocês aí Vocês usaria o qual Eu vou pôr minha lógica aqui Eu Os capacitor A tendência deles É ir secando Aí Fraquecendo Então Na minha lógica Eu vou pôr isso aqui Eu sei que não pode subir muito A gente tem que manter Os microfares O máximo possível Só que eu não tenho Turma Aí o cliente Tá com pressa Porque ele só tem essa TV Então eu vou escolher O de 470 470 Por 35 Por quê? Porque com o tempo A tendência dele É ir baixando Os microfares Então isso aqui vai durar Mais tempo Eu vou soldar ele aqui E vou medir os outros Vou soltar um terminal De cada um E testando os capacitores Aqui Se não tiver mais nenhum Rui Tipo assim Né Esse aqui Tá todo estourado Ainda tá medindo Tem que comprar O capa-cheque Né Peraí Agora eu acho Que ele já deu Tá dando aí 340 Ainda Uma mentira Danada Tem que ser o capa-cheque Aí Esse aqui 330 Por isso que não ia escapar Assim Então a gente não pode confiar Né Fazer o quê? Eu resolvi testar Nesse carinha aqui Pra gente ver Ó O valor que deu Isso aí Atenção Perdida 3% SR51R Vamos um pouco O capacitor novo Pra gente ver O valor que vai dar Aqui 6 ROMs 1% Não deve ser isso Tá Esse aqui Tá perdendo Quase 4% De carga Deve ser Só que quando eu clico De novo Ele dá valor Diferente Com o mesmo Capacitor Ué Não Esse aqui Bateu Igual Vou ter que começar A medir Capacitor É por aqui Aí já mudou Né 1.2% Vamos ver O ruim De novo Que isso Meu jogo Onde você Tá indo É Então é isso aí Mesmo Quando o capacitor É ruim A resistência Que aumenta E a perda Também aumenta Tem que aprender A usar Isso aqui Vamos ver Os outros Capacitor É Eu sou Teimoso Eu gosto De descobrir Os trem O que eu fiz Aqui Esse capacitor Não vai me enganar Eu tenho que Derrubar A fita dele Como é Que eu Descobri Então a gente Quando tá em dúvida Um capacitor Quem não tem O capacete Cheque Eu fui Injentei Tensão Nele Aqui Ele é Para 35 Volt Então eu fui Injetar 30 volts Nilo Ele deu Um estouro Aqui Ele fecha Curto Na minha fonte E ele aquece Deixa eu tentar Mostrar Olha lá O capacitor Só tinha que Dar um pico E parar Mas ele Ele continua Consumindo 2 amperes Ele consome Todo dia Esquentou Consome 2 amperes Que a minha fonte Tá regulada Para 2 Então esse capacitor Derrubar Curto Então Vamos medir Vamos medir Aqui no multímetro Se ele tá em curto A gente tem que Descobrir Com as ferramentas Que tem Bati o multímetro Nele Não tá Ele não marca Curto E o bicho Tá frio Tá quente Ele não marca Curto Aqui Vamos ver Na resistência Também Na resistência Nada Mas só que Depois que eu injetei Tensão Nele Aí aqui O capacinho Pegou ele Agora Olha aí É que ele Tá fritando De quente Aqui O capacinho Pegou ele Tava dando Só 26 Aqui Agora já Deu 200 Ele tá Loucão Agora Vamos injetar Atenção Num capacitor Bom Pra gente Ver o que Acontece 30 volts Ó Dá o estralo Paf Só que o capacitor Não aquece E lá Não dá consumo O capacitor Não tá aquecendo E também Não tem consumo Então o capacitor Bom É assim Então quem não tem Capacito Igual a nós Agora Ele dá uma Descarregada No 12 Ó Viu Então esse É o capacitor Bom Esse aqui Não Ele Só se pode Injetar Atenção Nele Que ele Não faz Isca Aqui Ó Ele não faz Isca E ele Aquece Quando injeta Atenção Nele E toda hora Ele muda A resistência Aqui Ó Deixa eu ver Se eu não Dar de novo Olha aí Já dá Aquela amperagem Louca Consumindo Não faz Isca E muda Aqui E muda A medida Agora Não tá mudando Porque eu tô Filmando Mas a hora Eu tava dando Vinte e poucos Micro Aqui Ele tá dando Nano Aqui pra mim Eu acho que Isso aqui é Nano Eu tô ficando É maluco Deixa eu ver Aqui Eu acho que Um micro É Ela Quando é micro Aqui é Maiúsculo Ó MF Micro Farid Então ele tá Dando Nano Menos de Um micro Que Olha lá O capacete Ficou em Minúsculo Ali Entendeu Então ele tá Dando menos de Um Então Já que eu tô Sem dinheiro Pra comprar Um capacete Eu tenho que Ficar injetando Tensão Nos capacitors Que eu tô Desconfiado Injeta Tensão No capacitor Vê se ele Segura Carga Bate Ele em Alguma coisa Metálica Chegou A fazer Um sinalzinho Mas É isso aí Vamos Trabalhar Com a ferramenta Que a gente Tem Vamos testar Os outros Capacitor Na placa Aqui É Acho que o tempo Vai passando Eu vou ficando É mais bobo Esse aqui Também Tá Tá bom Só quero mostrar Pra vocês Que não tem Nada a ver Com o que eu Falei Ali Ele tá dando 116 micro Aqui Já injetei Tensão Nele Já coloquei Aqui Ele faz Escobão Chegou Marcar Aqui Também Então Quer dizer Não Marcou Foi nessa Foi nessa Pinça Aqui Chegou Marcar Aqui Então Esse aqui Tá bom O negócio Desses Micro Aqui Ser minúsculo Ou maiúsculo Então Não sei Por que Não Aquela Hora Eu falei Que era Menos de Um Mas Não Estava Enganado Olha lá Esse aqui Já ficou Maiúsculo Tá vendo Micro Fago De Maiúsculo Então Quem Entende Por que É Minúsculo E Maiúsculo Eu falei Já Analisei Todos Os Capacitor Dessa Região Tá Tudo Ok Esse aqui Eu não vou Mexer Porque Eu tava Olhando Que Ele é Do Circuito Dos Não Isso Que É Da Placa Principal Tô Maluco Tô Ficando Doido Achei Que Era Dos Led Circuit Dos Led Os Led Tá Longe Daqui Meu Amigo Então Vou Analisar Esses Aqui Também Eu Não I Mexer Nesse Não Que Eu Pensei Que Era Circuito Dos Led Zoadinho Da Cabeça Disseram Aí Saiu Uma Notícia Que A Por Que Eu Estava Meio Doente Esses Dias Que A Água Aqui Da Minha Cidade Está Contaminada Eu Não Sei Se É Verdade Mas Por Isso Que Eu Estava Passando Mal Esses Dias Até Hoje Tomei Zoado Ainda Deve Ser Isso Deve Ser Isso Eu Não Sei Eu Não Sei Sei Que Eu Estou Zoadinho Das Ideias Vou Testar Agora Esses Três Aqui Se Tiver Tudo Ok A A A A A Montar A Placa Por Enquanto Só Troquei Esse Cara Aqui Agora Sim Testei Tudo Fiz O Teste Da Faísca Nesse Capacitor Todos Faísco Medida Que Tá Boa Então Eu Creio Que É Só Esse Aqui Mesmo Só Esse Que É O B Eu Aproveitei Fiz Uma Ressolda Aqui Já Lavei Tinha Alguma Soldinha Trincada Mas Só Refiz Pra Não Pra Ter Certeza Vamos Montar Pra Ver Se Vai Dar Sucesso Lembrando Que Os Capacitor Tem Lado Se Eu Ligar Errado Explode Mesmo Tem A Marcação Do Lado Capacitor Negativo E Pra Placa Esse Aqui Tem Embaixo Esquimarelo Lá Embaixo Del É O Sinal Que Ele É Que O Lado Negativo Dele É A Placa Riscada E Assim Todo Mundo Esse Aqui Tem Risc Em Branca A Placa Lá Com Risc Em Branco Então Tem Lá Desse Capacitor Vou Nem Por Lápada Insere Não Já Vou Chamar Na Tomada Logo Que Hoje É Sexta Feira Sextou E Vamos Que Vamos Luzinho Aqui Acendeu De Apertei Ficou Na Mesma Ah Meu Deus Tava Tão Empolgado Tá Dando Certo Não Vamos Ver Quem Mais Tem Aqui De Defeito Ou Apagou Até Ligado A TV Tô Ficando Doido Só Que Parece Tá Tudo Escuro Aqui Deixa eu Testar Direito Eu Tinha Ligado Aqui Eu Tô Ficando Maluco Tô Falando Que Eu Não Tô Bem Ó Agora Eu Já Apertei Pra Ligar É um Negócio Que A luz Fica Piscando Quando Ela Tá Ligando Mas Deu Certo Aí Ela Ficou Piscando Ali Embaixo Eu Fiquei Batendo Dedo Não Deu Certo A luz Não Para De Piscar Mas Deu Porque A imagem Tá Bem Escura Aqui Tem Que Vou Ligar Alguma Coisa Nesse Monitor Pra Ver Essa Imagem Clara Bichinha Que Tem Ajuste Automático De Brilho Apareceu Lhe Bem Rápido Ajuste Automático Aí Não Deu Tempo De Eu Filmar Mas Ela Liguei O Notebook Aqui E A Imagem Tá Boa A Minha Meu Celular Tá Ruim Aí Tá Beleza Já Liguei Liguei Umas Vezinho Aqui Eu Acho Que É Só Isso Mento Pode Ser Que Alguém Vai Perder Assim Que Que Esse Cara Fica Aí Fazendo Vídeo Doente Doido É Infelizmente A Gente Que Trabalha Por Conta Própria Eu Não Tenho Tem Essa Mordomia De Tirar Um Descanso Não Só Se Não Tiver Jeito Mesmo Só Quando Samu Aparecer Aqui Só Quando Samu Aparecer Aí Não Tem Eu Gravar Mais Enquanto Eu Tiver Dando Conta De Fazer Alguma Coisa Vambora Né Então É Isso Aí É O Capacitor Zinho Mesmo E A Ressolda Viu Turma Quem Gostou Já Deixa Aquele Joinha Maruto Se Inscreva Mais Dica Turma E E Até O Próximo Pepino Fui E E E Obrigado.